O freio dela está muito bom O freio dela está muito sensível E a mania também, tem a noção de... Cadê essa daqui ou aquela lá? Boa Dá o voto completo O freio dela está muito bom O freio dela está muito bom O freio está muito bom É o que você falou mesmo Passa ralando aqui as laterais Fica ralar e levantar Não, não levantei Eu passei Não, não ralou as pernas, ralou a bota Sai ralando olabilir Fica ralando A Ritte A Rante A Rante A Rante A Rante A Rante A Rante Só catando cavaco Mas você tá descendo com um empalo, né? Nem você quer usar o freio, né? Só desceu Misericórdia, velho Mas o bom é que você segura, velho Pra lá? Ou sobe aqui Segura Volta, volta, volta Tiago Volta pra dar embalo Volta e pega embalo Aí, perfeito, já era Não vai, não vai Subiu 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 Toma, já tô aqui Conforme você pega embalo é mais fácil Primeira vez que eu fiz a mesma coisa Ela só subiu porque eu... Saiu catando cavaco ali Matando barato Toma, toma Aí você volta, dá uma embalinha e sobe Aí você não tirou o peso da moto Por isso que ela patina Você tá com o peso aqui e o peso lá Aí você tira o peso dela e ela começa a cavocar Adetina daqui, olha Oite vai pular Adetina daqui Oite 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 Agora vai rápido Chegou legal já Com medo você ainda tá perdendo Você chegava ali travava, você chegou de boa Você sabia o que tinha que fazer Não dá pra riscar Não dá pra riscar Não dá pra riscar Só dá pra usar na trilha isso O cara chama de pêndulo Quando a moto tá muito em pé assim E você não tem curso Ele consegue virar um grauzinho e jogar a moto de lado Pêndulo também é da hora pra você tirar a moto Mas só vir o pessoal que faz isso aqui Eu vi ele fazendo umas duas vezes já Ah tá, já vi Ah não, isso regolou ali Ela entortou a roda Pede o pé pra voltar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL